Falar de prática de esportes, alimentação saudável, cultivo de boas amizades, sono de qualidade, parece que eu tô aqui descrevendo um grande sonho, né? A gente pensa que é impossível juntar todas essas características no nosso dia a dia, mas com disciplina, com foco, as mudanças na rotina podem virar hábitos e levar, nos levar a ter uma vida mais feliz. A repórter Bruna Macedo vai trazer relatos de quem tentou e conseguiu, viu? Mudar de vida. Mudar de vida, colocar a saúde na rotina. Foi isso que o publicitário, empresário e estrategista Nizan Guanais fez anos atrás. Com uma rotina intensa de trabalho e quilos a mais, ele decidiu ter uma vida saudável. A mudança virou livro, numa parceria com o psiquiatra Arthur Guerra. Eu sempre fui uma pessoa de sucesso, mas eu não era um sucesso de pessoa. E não adianta você ser uma pessoa de sucesso se você não tem uma qualidade de vida, se você não tem um bom relacionamento com sua família, se você tá distante dos seus amigos. Então, eu acho que se nós temos que buscar o sucesso, ele tem que ser uma coisa completa. Sucesso na profissão e sucesso na existência. E é isso que ele se livre e propõe. O esporte, garantem as pesquisas, é essencial para a saúde física e mental. E o livro fala disso, sobre como lidar com os problemas de uma rotina agitada. Eu tô achando que cada vez menos remédio, pouco mais de exercício, você cuidar da alimentação, você cuidar do sono, você ter um pouco de paz espiritual, você ter amigos e olhar para a sua família, são ferramentas super importantes que ajudam a manter essa felicidade. Às vezes, mais até do que medicamentos. Adquirir novos hábitos é uma tarefa difícil, requer disciplina. E uma boa dica pode ser ir aos poucos, colocando atividade física e momentos de descanso, por exemplo, no dia a dia. Foi isso que fez o Alex. Depois de anos trabalhando no mercado financeiro, ele adoeceu. Uma ansiedade levou o empresário a ganhar uns quilos e perder o sono. Hoje, ele mudou os hábitos. Eu almoçava nos drives. Então, passava no drive, pegava um lanche, no outro dia um drive pegava uma esfirra e assim eu ia. E eu sempre dormi muito pouco. Então, acordava, ia dormir duas, duas e dez e acordava às cinco e meia, seis horas. Comecei a praticar esporte, vou na academia quatro vezes por semana e jogo bola toda quinta-feira. Feito dominou, bateu e pra fora! A sensação de bem-estar do Vladimir também foi adquirida com essas mudanças na rotina. Não deixe de fazer dois dias que eu lutei na correria, aí a dor começa a doer as costas, começa a doer. Então, eu mantenho mesmo. Alex e Vladimir mostram que a busca por uma vida mais feliz é possível. E o Nizam reforça. É um desafio constante. Como todas as pessoas, eu tenho altos e baixos e a gente tem que entender que tudo bem não está bem num dia. Tá certo? Se você está flat, é porque você está morto. Então, a gente tem que trabalhar pra gente ter uma situação melhor. Mas ela nunca vai ser alegria, alegria, alegria o tempo todo.